Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor, apareci a Abraão, Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhe foi conhecido, também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhe a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos, ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam e me lembrei da minha aliança, portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de baixo das cargas do Egito e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grande manifestação de julgamento, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de baixo das cargas do Egito e vos levarei a terra a qual eu jurei, dar a Abraão, Isaac e a Jacó e vos lhe darei com possessão, eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés ao filho de Israel, mas eles não entenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e por causa da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, vai ter como faraó, rei do Egito, fala-lhe que deixei de sair da terra os filhos de Israel. Moisés porém respondeu dizendo ao Senhor, eis que os filhos de Israel não me tem dado ouvido, como pois me ouvirá faraó, se não sei falar bem? Não obstante falou o Senhor a Moisés, e Arão lhes deu os mandamentos para os filhos de Israel e para faraó, rei do Egito, a fim de tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Somente aí, queridos, Senhor é a Tua Palavra e eu peço graça ministrar o coração da Tua Igreja. Eu peço ao Senhor que haja, Senhor Deus, paz, que haja alegria, que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus, posicionamento da nossa parte para entendermos o propósito. Porque quando entendemos o propósito, nós avançamos diante daquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero abençoar do menor ao maior, cada coração que aqui está, para entrar a Tua Palavra e trazer vida, e vida em abundância. Eu os abençoo em o nome de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar, no final eu vou fazer o agradecimento àqueles que nos visitam, tá bom? Mas eu quero pregar essa palavra para o coração da igreja. Essa palavra nos fala de um libertador. Essa palavra nos fala de alguém que foi colocado estrategicamente por Deus para corrigir, reparar um erro. Foi colocado por Deus um homem que não tinha capacidade. Era um homem que tinha o seu falar com dificuldade. Ele não era um cara que falava facilmente, uns diziam que ele era gago, outros diziam que a sua língua era um pouco presa. Enfim, a gente não sabe, literalmente, o que seja. Mas uma coisa ele disse, olha, quem sou eu para ir até faraó? A maior dificuldade aqui de Moisés, não era faraó. A maior dificuldade de Moisés, era acreditar em si mesmo. Gente, a nossa maior dificuldade, não são os gigantes lá de fora, são os gigantes daqui de dentro. Porque nós temos muito medo, nós temos aí um espírito de coitadinho. Nós temos dentro de nós, muitas vezes, algo que a gente vê, isso não é para mim. Quantas pessoas já deixaram passar coisas boas pelos dedos, pelas mãos. Porque eles olhavam e diziam, isso não é para mim. Quem sou eu para merecer isso? Isso não é para mim. Gente, se nem você acredita em você, como que você vai querer que as pessoas acreditam? Se nem você acredita que você é filho legítimo de Deus, e que é filho legítimo de Deus, ele disse, em Deuteronômio, eu não te coloquei por cauda, mas eu te coloquei como cabeça. Como é que você quer que as coisas grandes vão acontecer na nossa vida? Eu posso pregar sobre fé. Eu posso estar aqui, toda quarta-feira, todo domingo, tentando te colocar no lugar, mas se você não acredita. Se você não entender. que o Senhor te plantou nessa cidade, ou aonde você mora, para te dar uma grande missão. E essa missão, quem vai fazer, não são anjos, mas é você. Aquela casa, onde você mora, quem vai direcionar, não são os filhos rebeldes. Quem vai direcionar aquela casa, é quem carrega dentro dele, a presença de Deus. A casa de Jó, era bagunçada, os filhos bagunçaram, mas Jó, era temente ao Senhor. Ele orava pelos filhos, ele orava pela esposa, todos os dias. Preste atenção. Se posicione em Deus. Coloque-se no seu lugar. Porque Deus disse, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Eu sou o mesmo Deus, que prometi tirar o povo da escravidão, e levar para uma promessa. Eu sou o mesmo Deus. Mas eu preciso de um homem. Eu preciso de um homem, eu preciso de alguém disponível. Que ouça a minha voz e execute o que eu quero fazer. Gente, a obra está atrasada. Deixa eu repetir. Tem muita coisa que era para nós já estarmos na frente. Eu vou levar para o seu lado. Tem muita coisa que já era para você estar mais adiantado. Tem muitas palavras que já era para você ter falado. Tem muita oração que já era para você ter feito. Tem muito pedido de perdão que já era para você ter pedido. Pastor, mas eu não sou digno. Quem falou que eu sou? Sabe qual é a nossa diferença? Que eu aprendi a ouvir e obedecer a Deus. Que eu aprendi a ouvir e não ficar parado, a movimentar em Deus. Mas se eu não era perfeito, e não sou perfeito, quando eu comecei a movimentar em Deus. Porque se nós esperarmos a perfeição para Deus nos usar, nós não seremos usados nunca. Ele disse, quem sou eu para falar com o faraó? Nem falar direito, eu sei. Quando você se dispuser, quando você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, não se preocupe. Não se preocupe com o que você vai falar. Porque quem vai colocar as palavras na vossa boca é o próprio Deus. Você não está aqui à toa. Você não veio da evolução do macaco. Você é filho de Deus. Ele tem algo para você nessa noite. Ele quer que você coloque... Ele quer que você levante aqui nessa noite e volte para a sua casa dizendo... Eu tenho que consertar algo lá. Eu preciso mudar alguma circunstância na minha vida. Eu vou me levantar. E assim como Moisés foi usado para libertar um povo. Eu vou ser usado para libertar a minha casa. Para libertar a minha cidade. Para libertar a minha família. Deus vai me usar para levar o meu povo. Para tirar o meu povo da escravidão. E levar para uma promessa. Olha para cá. Quando Josué saia do meio do deserto. E estava diante da promessa de Jericó. Existia uma muralha no meio. Existia uma muralha. Entre o deserto e a promessa. Vai ter sempre uma muralha. Vou tentar trazer para a sua vida. Entre a tristeza e a alegria. Vai ter sempre um problema. Vai ter sempre uma dificuldade, Filipe. Vai ter sempre alguém que vai dizendo que não dá certo. Vai ter sempre um faraó para dizer. Eu vou te perseguir. Eu vou até... Eu te abençoo, mas na verdade eu não estou te abençoando. Eu quero te matar. Gente. Mas sabe o que é a diferença de Moisés para muita gente? Sabe o que é a minha diferença? A diferença de alguns irmãos aqui que não desistiram de muita gente. É que muita gente ouviu o que eles ouviram. É que muita gente já esteve aqui onde vocês estão. É que muita gente já viu muita pregação na televisão. Mas a Bíblia diz que não é simplesmente ser ouvintes, mas ser praticantes dessa palavra. Não é simplesmente Moisés dizer. Ei! Deus disse que é para libertar. Deus me deu a instrução. Então eu vou fazer. Deixa eu dizer algo para você. Deus não vai levantar ninguém para fazer aquilo que é para você fazer. Deus não vai colocar ninguém no lugar que é para você estar. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Não adianta você querer que o pastor Gilson vai fazer aquilo que é para você fazer. Não adianta você querer que o irmão Marcelo vai lá na sua casa fazer o que é para você fazer. Não adianta que o presbítero Rafael, não. Quem tem que fazer essa obra é sua. Então você se levante e se posicione. Deus já começa a te incomodar. Aquilo que é para você fazer, homem nenhum vai fazer. Quem vai fazer na sua vida é você. Quem vai mudar a história da sua casa é você. Como o pastor pregando o que eu nunca preguei, vivendo o que eu nunca vivi, falando o que eu nunca falei. Eu creio no tempo de Deus sobre a sua vida, querido. Eu creio na mudança. Eu creio que a depressão vai embora da sua casa hoje. Eu creio que há poder nas palavras do Senhor. Usando a tua boca, quem recebe, levanta a mão e adora. Espírito de Deus. Ele disse. Não vai ser fácil, mas vai dar certo. Gente, nem Jesus falou que seria fácil. Jesus disse. No mundo tereis aflições. No mundo vocês vão penar. No mundo vocês vão sofrer. Mas Jesus coloca um ponto e uma vírgula e diz. Não acabou. Escuenta. Mas. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Eu vou lhe dizer. Essa luta não é maior que o seu Deus. Esse problema não é maior que o seu Deus. Essa luta, essa dificuldade, essa descrença. Não é maior do que o teu Deus. Entendendo isso? Você foi levantado por Deus para uma grande obra, querido. Deus não te chamou para contar problema, mas para vencê-los. Deus está sacudindo a noiva. 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 e eu vou tirá-los de baixo das cargas do Egito, o que é o Egito? Lugar de escravidão, gente, e tem gente que já acostumou no Egito, tem gente que acostumou a ser escravo, tem gente que já acostumou com a vida de derrota, pastor, quando fala derrota, falando financeiro, não gente, porque tem muita gente rico, pobre, tem muita gente com pouco dinheiro e rico, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que tem muita gente que já acostumou a ser escravo, escravo de situações, escravo de mentira, escravo da droga, escravo, e não quer mudança, e não adianta você falar que ele não quer mudar, não adianta você insistir, insistir para ele, porque ele não quer, eu quero ficar no Egito, é uma escolha minha, eu quero ficar aqui, eu quero carregar, baldes de água nas costas, eu quero ser escravo, o Senhor não te chamou para viver uma vida no Egito, o Senhor quer te levar a Canaã, a terra da promessa, gente, o Senhor não quer te salvar, simplesmente para te levar para o céu, o Senhor quer te salvar, para levar você para o céu, mas te dar uma vida abundante aqui nessa terra, chega desse sofrimento, dessa vida rasa, gente, vamos mergulhar em Deus, vamos entrar em Deus, o que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que o mundo está te oferecendo, querido, eu vou te dizer uma coisa, não troque essa alegria eterna, por prazer momentâneo, existe inferno, existe céu, e o Senhor está dizendo, vem, que eu tenho muita coisa para te dar, eu tenho muita coisa para te entregar, eu tenho algo para fazer, gente, mas presta atenção, Deus, Ele só se relaciona com quem relaciona com Ele, eu vejo aqui casais e namorados, antes de eles se namorarem, certamente eles flertaram um com o outro, alguém disse, olha, fulano gostou de você, olha que bacana, ele começa uma química, alguém começa a dizer, nossa que bacana, que legal, assim é você e Deus, daqui a pouco está pegando na mão, não é? daqui a pouco está abraçando, daqui a pouco nem vive mais um sem o outro, casa, leva uma vida em Deus, assim é a nossa comunhão com Deus, não tem como a gente querer falar de um Deus, se a gente não é amigo dEle, não tem como a gente querer falar de um Deus, se a gente não se relaciona com Ele, sabe o que eu vejo aqui? Moisés, o Senhor aparece para ele e diz, Moisés, eu sou um Deus de gerações, eu sou um Deus de aliança, olha isso que interessante, ele diz, eu sou um Deus, irmão Marcelo, de Abraão, eu sou um Deus de Isaac, e eu sou um Deus de Jacó, eu sou um Deus que trabalho dentro de uma aliança, dentro de uma casa, preste atenção nisso, eu sou um Deus que não quebra princípios, eu sou um Deus, que aquilo que eu comecei em Abraão, eu vou terminar, aquilo que eu comecei lá, eu vou terminar, cara, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês, é que se você não viver, o que Deus tem para você viver, o outro vai viver, Deus quer te usar, para mudar aquela situação, se você não quiser, quer que seja você, vai Deus vai levantar outro ali, aproveita que você está ouvindo isso hoje, e diga, para você mesmo, eu vou ser um instrumento, nas mãos de Deus, quantas pessoas você conhece, da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu convívio, que vivem uma vida de sofrimento, de remédio, se dopando, se acabando, uma vida miserável, e você vivendo do lado, não está fazendo nada, você veio aqui nessa noite dizer, o Senhor vai te dar capacidade, autoridade, para mudar aquela situação, olha o que o Senhor diz para Moisés, Moisés, eu vou tirar o meu povo, das cargas do Egito, eu vos livrarei da servidão, eu vou resgatá-los, com o meu braço estendido, com grande manifestação, Moisés, eu vou entrar na causa, se você for, eu vou contigo, se você entrar no Egito, Moisés, eu entro com você, e se para onde se levantar, o problema não vai ser mais seu, é meu, quando você se disposer, quando você quiser fazer o que é certo, fica tranquilo, que Deus é quem vai fazer por você, rapaz, aprenda uma coisa, e quando você não se levantar, eu quero fazer o certo, Deus nunca vai agir, mas quando você disser, eu vou lá, ele diz, eu não tenho muito o que falar, mas eu vou dizer o que Deus mandou, faraó, assim te diz o Senhor, meu Deus mandou, você me entregar o meu povo, eu disse, ah não, não, não vai entregar, ele diz, faraó, o problema agora não é mais, eu e você, agora é você e Deus, faraó, eu vim aqui nessa noite, dizer que você vai chegar na sua casa, hoje, vai chegar lá no seu trabalho, amanhã, não sei que hora, e vai dizer, olha, Deus mandou dizer aqui dentro desse lugar, você vai chegar com cheio de autoridade, dizer, eu não aceito mais, essa bagunça, eu não aceito mais, ninguém aqui ser escravo do diabo, eu sou cheio de autoridade, para dizer, que o diabo agora, mandou até hoje aqui, mas agora chegou o libertador dentro dessa casa, e assim como Deus foi com Moisés, Deus será comigo, a minha casa não é casa de prostituição, a minha casa não é casa de cachaça, de droga, a minha casa é uma promessa de Deus, a minha casa não é lugar, aonde tem rivotril, mais do que arroz e feijão, a minha casa é um lugar, de adoração, de exaudação, ao nome do Senhor, reaja a igreja, reaja, reaja nessa noite, reage em Deus, reage em Deus, aprenda a reagir em Deus gente, gente, era muita gente escrava, Deus levantou um homem, cago, olha aqui para mim, deixa eu falar o currículo dele para vocês, órfão, cago, assassino, ou currículo da fera, vivendo de favor na casa dos outros, quem vive em um país, não é legalizado, ele é, clandestino, clandestino, gente, ele era pior do que nós, mas Deus sabia que o que colocasse nas mãos dele, mesmo com as suas imperfeições, ele iria dar conta, deixa eu só dizer algo, Deus tem colocado coisas em nossas mãos, porque ele confia em nós, Deus tem colocado pessoas ao seu lado, porque ele sabe que você vai ser, alguém que vai mudar a vida dessas pessoas, nada acontece por acaso no reino de Deus, esse casamento não é, ah não, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, deixa eu dizer de novo, Deus não une pessoas, Deus une propósito, você não veio aqui, porque alguém te convidou, você veio aqui, porque o próprio Deus te trouxe para ouvir isso, depende de você, a mudança não vem de fora, a mudança vem de dentro, e essa mudança vai começar, a partir de hoje, na minha vida, na sua vida, satanás, pega suas malas e desapareça, porque hoje levanta na IEB, uma geração de libertadores, homens e mulheres, que não vão se calar, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, passar, o que que mudou, na vida de Moisés, ele acreditou naquilo que, na voz que, o chamou, sabe o que nós estamos precisando gente, saber qual voz nós temos escutado, saber qual direção nós temos seguido, tem muitas vozes por aí, qual direção nós estamos seguindo, para onde nós estamos indo, você diz, mas é, se você falar, eu falo na sua boca, se você abrir a boca, eu chego junto, vamos ser verdade aqui, vamos conversar, só nós aqui, todos os homens da Bíblia, e todos os homens, do tempo atual, que fizeram coisas, anormais, eles não tinham condição nenhuma, para fazer, essa igreja começou, com uma garagem, eu não tinha o dinheiro, do aluguel, da primeiro mês, quando nós fomos para o ponto, o som que eu tinha, era alugado, por 15 dias, eu tinha 10 cadeiras, que eu ganhei, 5 que eu ganhei, e 5 que era nossa, e nós começamos, porque Deus mandou começar, quando nós fomos comprar, nas 50 cadeiras, alguns irmãos da igreja, disseram, pastor está doido, pastor é louco, quem vai vir aqui, nesse canto de rua, mas eu não, ouvi a voz errada, eu ouvi a voz certa, você vai chegar, quando você começar, a ouvir a voz certa, não precisa os outros, acreditar em você, basta que Deus acredite em você, você está aqui nessa noite, ouvindo instruções, que podem modificar, a nossa vida, não será fácil, mas é possível, quem diz que seria fácil, mas é possível, mas essa vai ser fácil, não, mas eu estou com você, porque quando nós estamos determinados, a fazer a vontade de Deus, o Senhor fica determinado, em nos abençoar, quando nós estamos determinados, a cumprir o propósito, Deus faz de tudo, para que o propósito, se cumpra em nossa vida, primeiro, para encerrar aqui, para pensar na frente, tem que esquecer o passado, olha para mim, para Deus entregar coisas novas, para você, o passado tem que morrer, entendeu não, vou falar, para Deus te dar relacionamento, sadio, o velho tem que morrer, e acabar, preste bem atenção, para Deus te entregar, coisas e propósitos novos, você não pode também, ficar lembrando do passado, mas é, mas, eu fui rejeitado, eu já matei um homem, eu me enterrei na areia, gente, Deus conhece a sua vida, e a minha, Deus conhece você, Deus me conhece, se eu estiver só encenando aqui, Deus, um dia vai pegar, pesado comigo, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa história, aí Deus está dizendo, sabe o que para Moisés, Moisés, ô negão, eu sei quem é você, moço, eu conheço seus B.O., mas, eu conheço seu coração, sabe por que Moisés, porque eu não vivo no passado, eu já estou te esperando, lá no futuro, Moisés, eu não estou vivendo no passado, Moisés, eu vivo, eu estou te esperando, lá no futuro, e eu sei que o futuro, lá tem glória, no futuro, lá tem aleluia, no futuro, lá Moisés, vai ter sabe o que, lá do outro lado, Moisés, lá do outro lado, Moisés, vai ter até música, eu vou ver lá, até a tua irmã, pegando um tamborim, e tocando do outro lado, cantando que só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus, Moisés, eu não estou vendo o passado, você matando o homem, enterrando na areia, Moisés, mas eu estou vendo, sabe o que, Moisés, eu vejo lá na frente, você libertando o povo, eu estou vendo o milagre, acontecendo na tua vida, querido, Deus, não olhe o nosso passado, Ele está te esperando, no futuro, é no futuro, é no futuro, é no futuro, Léo, para construímos o futuro, precisamos ouvi-lo no presente, e é isso que eu quero fazer nessa noite, que você, ouça a voz de Deus, porque Ele é um Deus de gerações, quando você ouvir a voz de Deus, as gerações que virão depois de você, vão continuar a vivendo de parte de uma promessa que começou em ti, passa você a entender isso, eu sou Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacob, eu sou Deus, de Rayan, do filho de Rayan, do neto de Rayan, eu sou Deus, que sigo, uma geração, e se inscreva no canal.